Uma nova frente fria já chegou derrubando as temperaturas em várias regiões do Brasil, incluindo aqui em Mato Grosso. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Chapada dos Guimarães terá uma queda significativa de temperatura a partir desta quarta-feira, dia 18 de maio. A mínima prevista é de 5 graus e a máxima não passa dos 16. Na quinta, o clima fica ainda mais gelado, com mínima de 2 graus e máxima de 18. Na sexta-feira, os termômetros marcam mínima de 4 e máxima de 20 graus. Já no sábado, a variação vai de 7 a 22 graus. No domingo, dia 22 de maio, a máxima é de 24 graus e a mínima de 8. Na segunda, os termômetros prometem marcar 2 graus de mínima, com a máxima chegando aos 18. Na terça, dia 24 de maio, a máxima é de 20 graus e a mínima de 4. Esse frio incomum para o mês de maio é resultado de dois fatores. O deslocamento de uma massa de ar polar e a passagem de um ciclone extratropical. Além do frio, o tempo está bastante úmido. Aqui em Chapada dos Guimarães, os turistas aproveitam esse clima geladinho para curtir aí esse cenário que lembra gramado. Eles aproveitam para degustar, por exemplo, de fundi e de um bom vinho. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.